Sim, a administração fez essa grande parceria. Quero convidar a todos que nos acompanham, venha para a praça, venha participar dessa barraquinha. Nós temos aí os encontros, nós temos os jovens participando. É um momento de dar um grande apoio para essa juventude, para que eles possam decolar rumo à crise. Nós somos um evento da Igreja Católica dos Jovens, da Jornada de Ocesana da Juventude. Hoje, nessa oportunidade, nós tivemos então com o prefeito Deromar, onde nós estendemos os nossos agradecimentos. Onde o mesmo fez a autorização para que nós fizéssemos ao lado do evento da Prefeitura Arraia Patro, juntamente com a Secretaria de Cultura, nosso agradecimento em especial à secretária Eliane. Então, nessa oportunidade, nós estamos aqui ao lado, na Avenida Rui Barbosa, fazendo a barraca. Mas para quê? Em prol da Jornada de Ocesana da Juventude. Essa jornada acontece nas cidades da Diocese, onde cada ano é escolhida uma cidade. Esse ano, quem cedia é patrocínio. Então, nessa oportunidade, os jovens vêm por meio para terem um encontro pessoal com Jesus Cristo e acontecem patrocínio. Então, esse evento é em prol. Nosso agradecimento à Prefeitura Municipal de Patrocínio, à secretária Eliane Nunes e também ao secretário de Obras do Amazão, por todo o apoio, por toda a estrutura que nós temos aqui. Isso mesmo, está cheia a barraquinha, com as comidas típicas de barracas, as rodadas da sorte. E nós queremos contar muito com a presença de você e toda a comunidade patrocínio. É de grande importância ter cada um aqui e nós queremos contar com você e a sua família. Nós estaremos até o domingo aqui fazendo a movimentação das barracas. Nós contamos com a sua presença.